Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um presente pra vocês, que é uma aula minha, né, do meu curso profissional, pra vocês verem como é a minha didática, como que o curso funciona, e pra quem tiver interesse, o curso está com 20% de desconto, e é só usar o cupom BLACK20 até o dia 30 desse mês. Então, espero que vocês gostem e aproveitem essa aula que eu fiz com muito carinho pra vocês. E vamos fazer uma sombra nos olhos, nada muito elaborado, mas eu vou fazer algo que eu sempre faço em clientes, assim, e vocês já aprendem que é uma técnica super fácil e que fica muito bonito. Então, agora, pra preencher as sobrancelhas dela, eu vou usar um corretivo da Criolan, na cor D20. Ó, ele tem um subtom mais quente, porque o cabelo dela tá ruivo, então eu tenho que preencher as sobrancelhas com um produto que combine ali com a raiz do cabelo, né, gente? Não vou aplicar um produto que fique com outra tonalidade. Então, vou aplicar o D20, e é o corretivo que eu sempre uso nas sobrancelhas das ruivas. Então, agora, eu vou pentear a sobrancelha dela aqui, e aí eu venho fazendo toda a parte inferior. O pincel que eu tô usando é o da Peile, chanfradinho, xing-ling. Agora, eu vou pentear pra baixo. E vou fazer a parte superior. E agora, eu vou dar uma escovadinha. E depois, eu vou finalizar com uma máscara pra sobrancelhas. Essa escovinha, ela já me ajuda a dar uma escovadinha. E quando vocês acharem que ficou muito escura, vem com ela escovando e retirando. Eu sempre vejo se elas estão da mesma altura. E agora, eu vou vir com essa máscara pra sobrancelhas, e vou aplicar aqui. Essa máscara é da NYX, mas tem de várias marchas. Se acontecer de errar a parte superior das sobrancelhas, você vem com um pincelzinho, assim, ó, sujo de corretivo. E aí, você vem com a mão bem levinha e vai fazendo toda a limpeza de onde você tem errado o traço. A mão bem levinha. Só se tiver necessidade. Aplicou o produto, o pincel tá sujo de corretivo, né? Molhou a pele. Aí, você vai ter que voltar com o pó translúcido. E depositar ali onde você fez a limpeza. Pra não dar diferença na textura da pele. Eu tô mostrando isso aqui pra vocês, pra ensinar. Se caso, você erre, porque na maquiagem tudo tem conserto. Retiro o excesso do pó. Depois, eu vou molhar a pele dela novamente e ele vai ficar ok. Agora, eu vou aplicar um corretivo na pálpebra dela. E o corretivo que eu vou usar na pálpebra dela vai ser o Snow da Maquie. Ele é um corretivo de alta cobertura. Mas, como é aqui na pálpebra, e eu vou usar uma quantidade bem fininha, então não tem problema. Quando a gente aplica uma camada de corretivo muito grossa, muito espessa, você precisa de muita sombra pra selar esse produto. Então, é mais pra uma maquiagem de produção, uma maquiagem artística, que você vai trabalhar com muitas sombras. Quando é uma maquiagem pra cliente, é uma camada bem fininha. Porque a pálpebra é uma região onde tem muito atrito, né? Ela abre e fecha os olhos a todo momento. Quanto mais grosso o produto, mais espesso você colocar ali, mais vai trincar, mais vai marcar e craquelar a sombra. Então, precisa ser uma camada bem fininha de produto. Vou pegar com um pincel, esse aqui, ó, língua de gato. Vou colocar um pouquinho aqui na pálpebra móvel. E agora, eu vou espalhar desse pouquinho que eu coloquei aqui, pro restante da pálpebra. Peguei uma esponjinha bem pequenininha. Espalhei. Agora, eu vou pegar aquele mesmo pincel. Ó, vou tirar o excesso de corretivo aqui na minha mão. Vou deixar ele bem fininho, bem preciso. E vou vir aqui, ó, fazendo essa limpeza na sobrancelha. Tiro bem essa marcação do canto interno e do externo. Não pode deixar corretivo marcado nos cantinhos. Senão, a sombra vai grudar, ele vai criar uma marca. Agora, eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, que tem na minha mão. E vou vir aqui do outro lado. Agora, com a esponjinha do acabamento. Eu tô analisando pra ver se as sobrancelhas ficaram na mesma altura. E agora, a pálpebra tá pronta pra gente vir com as sombras. Eu vou usar o pincel da Ico. Eu não sei se ele é o 30 ou é o 36, porque saiu a numeração. E eu vou vir com essa cor aqui da paleta da Jacqueline Hill. Que é uma paleta da Morphe, né? Em parceria com a Jacqueline Hill. Peguei um pouquinho aqui nesse pincel. Ele é bem fofo, ele é grandão. Então, ele já vai aplicar essa sombra bem esfumada na pálpebra dela. Ó, vou colocar aqui no cantinho externo. E aqui no ponto alto. E agora, eu venho só depositando essa sombra. Agora, eu limpo e começo a tirar a marcação. Levo aqui, ó, arrasto um pouquinho pra fora. Só nas bordas, venho com ele mais deitadinho assim, ó. E tiro a marcação. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei a sombra. Deposito no canto externo, ponto alto. E agora, eu venho depositando. Fazendo esse Czinho aqui, ó. Ligando um ponto ao outro. Que eu já ensinei pra vocês. A técnica que a gente vai fazer sempre vai ser a meia marcação ou a marcação inteira, né? Então, aí vai depender da qual vocês escolherem pra fazer. Esse esfumado aqui, ele é muito rápido, muito prático. Depositei, limpo meu pincel numa toalhinha. Começo a tirar a marcação. Aqui a sombra vai unindo ao contorno. Fica um acabamento maravilhoso. Depois que vocês pegarem prática pra fazer esse esfumado, é muito rápido. E atendimento a gente não tem muito tempo de ficar trabalhando com técnicas mais elaboradas, né? Então, tem que ser algo que fique bonito, que seja prático e rápido. Agora, eu vou vir com a sombra mais clarinha. Mas eu vou trabalhar com sombras opacas. Porque eu já falei pra vocês, né? Que a sombra opaca, ela não marca na pálpebra. Não é o caso dela, mas aquela pálpebra que tem muita flacidez aqui. Se você vem com uma sombra cintilante, marca muito mais a flacidez da pálpebra. Então, eu não gosto. Então, eu venho com sombras que sejam mais opacas, assim, ó. Essa daqui é uma sombra da MAC. Ela tem esse tom de beijinho bem clarinho. E se eu não me engano, deixa eu ver se tem o nome dela aqui. É a Brulé. A Brulé da MAC. E vou aplicar aqui, ó, selando toda a pálpebra dela. Essa técnica de olho, ela dá uma aumentada nos olhos, né? Não fecha. E parece que é uma sombra mais elaborada, mas não é. E eu faço muito também esfumadinho em marrom. Que é a mesma técnica que eu já ensinei pra vocês naquele smoke glam. Só trabalhar com os tons de marrom. Então, agora essa sombra, ela entra aqui, ó, selando essa pálpebra. Da mesma forma que nós selamos o rosto com pó, a gente precisa selar também a pálpebra com a sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse pincel que eu tô usando é o 20 da Ico. Mas pode ser qualquer pincel de aplicação de sombra. Eu posso colocar um brilho fininho aqui nesse cantinho interno, se for uma maquiagem pra festa. O brilho, ele não vai marcar como a cintilância da sombra. É aquela cintilância que tem no iluminador e na sombra que marca. Acaba marcando e realçando. Agora eu vou colocar uma sombra um pouquinho mais escura no cantinho externo do olho. O pincel, eu peguei o da Ana Paula 04, mas pode ser até o S12 da Isfumato. Eu usei essa sombra, essa primeira sombra, agora eu vou vir com essa aqui mais escurinha. Tá dando pra ver aqui. E essa sombra eu vou aplicar só no cantinho externo do olho. Venho com o pincel deitadinho assim, ó. E vou depositando só aqui no cantinho externo. Aqui eu já começo a dar arrastadinhas nas bordas pra deixar ela esfumadinha. E essas tonalidades de sombras que eu escolhi pra trabalhar nela, não foi por acaso, sim. Como ela tá com o cabelo mais vermelho, né? O cabelo mais ruivo. Eu trabalhei com sombras em tonalidades mais quentes. Pra ficar uma maquiagem mais harmoniosa no rosto dela. Se eu viesse aqui com tons frios de sombra, não ia ficar harmonioso com o cabelo dela. Ó, escureci o cantinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa cor escura eu posso chegar até o côncavo. Não subir o côncavo, senão eu acabo escurecendo muito. Criando aquela marca aqui. E agora eu vou voltar com aquele pincel bem fofo. A primeira cor. E venho nas bordinhas aqui, ó. Pra criar um degradê entre elas. Uma transição bonita. Eu já aproveito e esfumo as bordas. Prontinho. Agora eu vou aplicar os cílios postiços. Eu vou usar esse cílio. Que ele é um modelo gatinho que vende na minha lojinha. Vocês, alunos, têm desconto lá. Porque esse cílio, ele é muito levinho. Ele tem as pontas bem polidinhas. E eu posso cortar ele aqui, ó. Deixar bem certinho no tamanho do olho dela. Então, eu vou usar esse aqui. Por ele ser bem leve. Não vai incomodar. Tá incomodando no olho dela. Ele vem com a colinha. Então, precisa retirar essa cola da base. Porque ele vem coladinho na cartela. Então, ó. Tem que tirar essa colinha aqui. Então, eu vou cortar três tufinhos. E aí, eu vou cortar o outro lado a mesma coisa. E esses tufinhos que sobram, assim, ó. Que vocês forem cortando. Dá pra ir guardando. E usar, de repente, em uma cliente que não consegue usar cílios postiços. Vocês vão colando só tufinho. Que também dá um efeito muito bonito. Vou usar essa cola aqui, a Lash. Essa cola, ela é anti-alérgica. Ela cola super bem. Não irrita os olhos. Não dá alergia. É uma das colas que eu tenho mais gostado de usar em cliente. A quantidade de cola tem que ser sempre uma quantidade... Ideal, assim, que não seja muita cola. Porque senão vai transbordar. Vai passar pra parte inferior dos olhos. Vai grudar, vai estragar a maquiagem. E nem pouca cola. Senão, não vai colar, né? Então, tem que ser uma quantidade boa. Nem exagero. E nem muquiranice. E aplicar muito pouquinho. E essa cola, ela é bem baratinha. Ela custa, acho que uns 20 reais. Dura bastante. E é uma das melhores que eu já testei até agora. Vou pegar os cílios nos dois cantinhos e vou girar assim. Pra que ele encaixe melhor. Venho por trás da cabeça dela. Peço pra ela abrir os olhos, olhar pra baixo. E aí, eu venho e encaixo bem na raiz. Tem que segurar um pouquinho o cantinho interno e o externo pra ele grudar bem. E sempre você tem que vir numa posição que você vá como se estivesse vestindo os cílios nela. Porque se ele não encaixa bem na raiz do cílio, ele vai ficar com uma folga e depois fica feio. Ele tem a raiz bem pretinha. Então, ele já dá acabamento. Não precisa você vir com o delineador. Você só vem com o delineador se ficar alguma cola aparecendo, alguma coisa feia. Aí, você vem com o delineador e arruma. Uhum. Agora, eu vou aplicar a máscara nos cílios dela pra unir. Vou usar essa daqui. É a Colossal da Maybelline. A The Colossal Big Shot. Ela é a prova d'água. Peço pra ela olhar pra baixo. Venho com o meu dedo. Puxo a pálpebra. E aí, eu venho e junto os cílios dela com os postiços. Esse acabamento aqui, gente, é essencial. Porque senão vai ficar aparecendo os cílios branquiçados embaixo do postiço e fica horrível. Então, tem que vir e fazer esse acabamento. Sempre tomem cuidado na hora de aplicar os cílios, na hora de fazer as sombras. Sempre converse, fale o que você tá fazendo, pra não acontecer dela começar a lacrimejar, soltar lágrimas. Sempre que você toma todos esses cuidados, evita que ela comece a lacrimejar. E também algumas colas fazem isso. A cola da Atelier Paris é uma cola excelente. É uma das melhores, mas muitas clientes têm sensibilidade a ela. Então, quando... Aquela antiga, não a nova. A nova eu não testei ainda. Essa daqui tem que tomar cuidado, porque ela dá uma ardidinha nos olhos e elas começam a lacrimejar. Então, todo cuidado é pouco. Mas depende muito a lágrima de cliente pra cliente, né? Tem algumas que a lágrima não tem o que faça. Ela corrói a maquiagem, abre e aí pode usar o produto que for que vai abrir. Então, aqui os cílios dela tá colando, eu vou aplicar um batom e depois, na parte inferior dos olhos, tem que sempre conversar. Se a cliente gosta de um lápis preto, se ela já tá acostumada a usar lápis preto, você pode aplicar na linha d'água, um pouquinho por fora. Se ela não tem costume de usar um lápis preto, porque pesa, né, o olhar, aí pode deixar a linha d'água sem nada. É só fazer uma esfumadinha aqui embaixo, que é o que eu vou fazer com uma sombra marrom pra dar acabamento. Então, tudo isso, aí tem que ser conversado com a cliente e você fazer de acordo com o gosto dela. É o batom da boca rosa, que é um dos batons que eu mais gosto, que é esse daqui. Esse aqui é na cor queimado. Ele tem uma alta durabilidade nos lábios. Minhas clientes, elas sempre me falam que durou bastante. Ele seca, fica mate nos lábios. Se vocês forem maquiar uma pele madura, que já tem os lábios com bastante ruguinhas, o ideal é que você use sempre batom mate. Porque o batom mais cremoso, ele vai entrar nos vincos, né, às vezes a mulher já tem lá seus 60, 70 anos, tem muita ruga ao redor dos lábios, e aí o batom, ele começa a entrar e fica com aquele aspecto de batom burrado. Então, sempre opte por usar batom com acabamento mate, mais sequinho. Que aí você aplica, ele fica no lugar e não vai acontecer isso. Peguei um pincel aqui da Ico, esse é o 64, e vou aplicar aqui, ó, primeiro no centro. Bem no arco do cupido, o batom, você precisa sempre perguntar a cor que ela gosta, e aí você vai escolher um batom que, claro, né, ele combine com os olhos, que não seja algo que vá destoar muito, mas que seja uma tonalidade que ela gosta, que ela já tá acostumada a usar. E se for um batom escuro, sempre aplique um lápis antes, fazendo o contorno dos lábios, e depois você vem com o batom pra facilitar. Outra coisa, muito importante também perguntar se ela gosta que dê uma aumentada nos lábios ou não, porque tem cliente que gosta que aumente, mas tem cliente que tem pavor. Então, tudo isso precisa ser conversado. Ó, ela com a boca fechadinha, vem, encaixa o pincel e subo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Esse pincel, por ele ser mais larguinho, assim, ele facilita muito. E você pede pra ela dar um sorriso, que estique bem os lábios, pode ser com a boca fechada, assim, só que estique bem. Isso. E aí, você vem e aplica. Pra não deixar nenhum vinco. Uhum, isso aí. Agora, que os cílios já secaram, né, o batom tá secando, eu vou fazer a parte interior dos olhos. Vou pegar aquele marrom mais escurinho. Aqui. E agora, eu venho, ó, aplicando só aqui no cantinho. Levo só até a metadezinha do olho ali, pra deixar esse cantinho aqui mais clarinho, pra dar aquela abertura nos olhos. Agora, eu vou pegar uma um pouquinho mais escurinha. Eu usei essa daqui. Agora, eu vou pegar esse aqui bem escurinho. E vou aplicar só no cantinho. Mais uma vez. Só pra criar um degradêzinho entre essas cores. Com a mão bem levinha. Ó, só pra criar um degradê. Agora, eu observo se tá tudo ok nos olhos, na pele. Se tiver tudo ok, eu finalizo com o fixe e a nossa maquiagem está pronta. Então, pode fechar os olhos, se eu venho, faço uma névoa. Não precisa molhar tanto agora. E agora, é só secar a pele e finalizar. Pode olhar aqui, Simone. Isso. Ó, nossa maquiagem está pronta. Os olhos no somadinho bem basiquinho. Se quiser, pode fechar, se pode colocar um pouquinho de marrom mais escurinho nesse cantinho aqui. Não tem problema. Só não subir o côncavo. Sempre do côncavo pra baixo e sombras mais escuras. Então, olha só. Uma maquiagem bem de realce mesmo. Nada de transformação. Respeitei bem os traços dela, da sobrancelha, nariz, tudo. É uma maquiagem mesmo pra realçar a beleza. Que é o que a gente mais faz no dia a dia de atendimento. Que é essa proposta do nosso curso. É formar maquiadores que vão trabalhar aí no atendimento ao cliente. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. E nos vemos em breve.